Tudo começou por causa daquela foto. E eu, detetive Stan, vou desvendar o mistério. Sim, e vou. Sente que você vai descobrir a história por completa. Tá, irmã, isso vê depois, tá bom? Tchau e vê se toma cuidado, tá bom? Tá bom, Stanzinho. Tchau. Tchau, beijo, mano. Tchau, beijo. Ih, meu carro tá por aqui, eu esqueci. Você tá me seguindo? Não, não, irmãzinha, eu vou pra casa, vou pegar meu carro, esqueci que meu carro tá aqui. Ah, tá, perdão. Tchau. Ah, eu acho que eu vou fazer, hum, alguma coisa pra comer hoje, tipo, sei lá, um arrozinho com tempero. Oxi, é pressão minha ou tem alguém de paraquedas indo atrás de mim? Eita, tem alguém de paraquedas. Tem alguém me seguindo. Tá, ela tem uma máscara. Ele ou ela, não sei, tem alguém me seguindo. Tá, tá, vai devagar, Stan. Vai, acelera muito, acelera. Ah, já cheguei, perfeito. E eu acho que eu vou entrar... É, tem alguém me seguindo. Isso tá bem estranho. Oi, palguinho, fofinho, coisa mais linda, cuti-cuti. Mas você é pomo-guento, né? Coisa mais fofinha do papai. Tá, vamos, vou... Eu juro. Tem alguém me seguindo. Tá bom, tá bom. Isso... Pera aí. Alguém aí? Ou, tem alguém na minha casa? Se tiver alguém aí, vai embora. Vou ligar pra polícia, hein? Tem alguém me seguindo e eu preciso saber quem é essa pessoa. Essa pessoa tava de paraquedas atrás de mim e tava em cima do outro lado. Isto é... Uma ocasião pra quem? Pro Batman. Na verdade, o Batman não nem está hoje, né? Eu vi, eu vi. Tá, está perfeito. Não é perfeito pro Batman. Hoje é o dia de... O detetive está em ação. Hoje a gente vai utilizar as malistas do Stan. Eu preciso saber quem é essa pessoa e seguir ela. Porém, eu estou sem o meu carro aqui de detetive. Eu preciso... Quem que pegou meu carro de detetive? Foi a Laysa. Isso, foi a Laysa. Eu preciso ir na casa dela. Perfeito, tá. Eu vou pra casa dela, pegar meu carro, ir embora e descobrir quem é essa pessoa que tá me... Como se fosse uma pessoa me stalkeando, sei lá, me seguindo o tempo todo. Aí. Eu, sem meu carro eu não consigo, gente. Infelizmente, sem meu carro eu não consigo. Eu preciso encontrar e, se eu não me engano, tá na garagem da Laysa. Ela pegou meu carro emprestado e não devolveu, tá ali, ó. É, aquele carro... Ai, hoje eu tive um sonho tão lindo, gostosinho. Deve ser um sinal que eu chamar ele pra sair. Hum, a Laysa tá falando de mim. Eu tô curioso. Tô muito... Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. E pega isso daqui. Eu preciso dar um jeito de me camuflar. Perfeito, Estela. Ela nem vai perceber que eu sou um arbusto. Ah, é só preciso, 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 preciso. Cadê? Hum, olha que fofinha. Ela acabou de acordar. Ela só dorme. Toda vez que eu ligo pra ela, tá dormindo. Perfeito, Estela? Nossa senhora, que situação. Tá com uma olhinha feriosa. Beleza, tá aí. Eu preciso... Nossa, ela fez pequeno... Que que será que ela trocou? Perfeito. Ai, meu Deus, será que é fantasma? Eu sou uma planta... Eu sou uma planta muda. Tá, a Laysa não é. A Laysa não é seria essa stalker. A Laysa... Nossa, é verdade. Eu tenho uma surpresa pra fazer com o Danzy, hein? O que ela vai fazer? Eu vou adorar. Tá, mas... Ele fica lá atrás daquelas fama louca. Só porque gosta das coisas que ele gosta. Mas ele vai ver. Porque agora eu tô preparada pra consultar ele. Fala, maluca. Hum, deixa eu ver. É, eu acho que essa daqui vai ser boa. O que ela vai fazer? Eu acho que esse aqui ele vai gostar. Deixa eu ver aqui. E pronto. Ela colocou a banana. E a gente é um garoto aqui, hein? E ela colocou a banana ninja. Foi eu. Foi eu. Mas eu não sabia que a melhor parte que eu até fiz a pose. Isso aqui tá muito bom. E se isso não der certo, eu vou ter que usar o meu Kamehameha! Opa! Opa! Para de passar do sozinho! Opa! Vai ter... Tá, a Laysa não é. Ela tá se divertindo. Ela faz bastante cosplay, né? Isso é muito legal, tá? Beleza. A Laysa não é. Ela tá muito de boa, tá tranquila. Se fosse ela, já teria me ligado umas 1500 vezes e teria reclamado comigo. A Laysa não é. Mas por que será que aquela pessoa tá me stalkeando? Eu preciso dar um jeito de ir embora e pegar meu carro. Agora eu só preciso ver se eu encontro mais aquela Stark pela redondeza. E... Tentar meio que... Como pode ser? Descobrir quem é. Preciso analisar o sistema. E se você vai conseguir descobrir o que essa pessoa quer com você. Ela usa até paraquedas. Essa pessoa habilidosa. Talvez ela seja um... Um... Uma detetive. Ou talvez um... Uma gente... Uma gente profissional. Assim, intuitivamente. Vamos lá. Ela não colocou gasolina no meu carro? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Laysa, você... Usou meu carro e não colocou gasolina? Não tem problema. Não tem... Ali. Ei, você, você, você. Para aí, para aí, para aí, para aí. Você mesmo. Vem, fica... O que é isso? Ela tem duas coisas. O que é que... Não, 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 não. Ah, explodou de cabeça. Parece alguém explodindo. Você estava me perseguindo desde manhã. Que voz grossa. Ela está usando a dispositiva. Ela não quer se revelar quem é. Tá bom. Fala quem era aquela garota. Que garota? Não vai ser boa, não. Quem? Mais cedo. Mais cedo? Eu não faço ideia. Ah, mas... Mas... Você sabe que você estava com uma garota que é igualzinha a você. Tá bom. Mas será que você pode tirar esse tempo que eu vou conversar direito com você? Não posso pensar. Mas por favor... Tá bom, depois eu falo. Mas tira. Tira, tira esse troco. Tô bom. Pronto. Nossa. Você é uma doida. Doida! Quem era aquela garota? Tá bom, tá bom. Olha só. Aquela lá é... Espera aí. Tá falhando. Eu tô ouvindo uma coisa de chiado. Espera aí. Mas que nem... Isso que não presta. Tem que ser Paraguente. Paraguente? Eu ouvi uma voz familiar. Tá. Olha, ela tem uma máscara do Batman. Se eu te falar, você me dá isso? Não. Por favor. Eu gosto muito. Eu era garota. Tá bom. Mas... Tá bom. Tá falhando de novo a sua voz. Eu te conheço. Não importa. Não, não. Tá sim. Tá bom. Tá bom. Olha, eu vou falar. Aquela lá era minha irmã. Hum? Sim. Eu fazia tempo. Eu me mudei. E fazia tempo que eu não conversava com a minha irmã. A gente que tava conversando. Ah, era sua irmã? Sim. Por quê? Que coisa? Laysa. Laysa? Não, não. Feche o olho. Feche o olho. Feche o olho. Ah, feche o olho. Laysa. O que que você... Laysa, eu te... É... Por que que você tá... Por que você me capturou? Foi porque você tava com essa garota feia aqui. Quer dizer, sua linda irmã. Deixa eu ver. Mostra aí. Aqui, ó. Ah, não consigo ver. Deixa eu ver com o celular. Não vai ver coisa nenhuma. Deixa eu ver. Deixa eu ver que foto que é. Aqui, ó. Ah, entendi. Tá. É, era uma irmã, Laysa. Por que você achou que eu tava saindo com outra garota? Não, eu jamais desconfiaria de você, amorzinho. Ah, eu tô apertando. Deixa eu tirar isso aqui. Não, não, não precisa. Ó, não. Deixa, deixa eu aqui. Ó, faz o seguinte. Por que que eu vou deixar você aí? Por que é? Não, faz o seguinte. Eu não quero mais falar com você. Eu vou sair daqui sozinho, entendeu? Ó, eu vou sair. Eu não preciso de você. Eu tenho um presentinho pra você. Ah, aí você quer me comprar agora com presentes. Só porque você... Ah, ah. Mas, mas, mas de onde você tirou esse presente? Do meu poncho. Você comprou? Não, eu fui lá na loja. Peguei. Tem que pagar. Tá bom, tá bom. Mas, Laysa, olha. Sabia que seria legal melhor você perguntar, você ficar me stalkeando, ficar... Você tava de paraquedas. Por que você usou paraquedas? É, porque eu achei que você queria um pouco de emoção na sua vida. Ah, você queria um pouco de emoção. É. Ai, e a propósito? Eu... O que foi? É, o presente. Eu quero presente. Antes de eu falar isso, eu quero presente. O que você ia falar? Não, eu quero presente primeiro. O que você ia falar? Presente primeiro. Não se esquece. Não se esquece que você tá me amarrando por causa que eu saí com a minha irmã. Você tá vendo o nível de você? Você tá vendo? Mas é porque você não fala as coisas pra mim. Se você... Mas você não pergunta! E falasse as coisas também. Mas você não me pergunta as coisas. Ah, ninguém mandou você não ter palavras de cristal. Querida, que não precisa disso. Não precisa disso. Tá bom? Agora me dá um presente. Eu vou te pedir desculpa. Eu vou te pedir desculpa, sendo que você me amarrou, me perseguiu o dia todo. Você usou duas facas atrás de mim. Você usou duas espadas e eu tenho que pedir desculpa. Tá bom, desculpa. Eu te falo as coisas. Eu tô errado ainda. Tá bom. Tá bom. Quer um salto ou quer um presente? Eu quero um presente primeiro. Eu quero um salto. Não, eu quero um presente primeiro. Aí eu tenho... Pega esse presente aí. O que é isso? Ah, é a máscara do Batman. Obrigado. Você é a melhor que tem. A melhor que tem? É. É que tá tendo agora? Não, não, não. Você é a melhor. É a melhor namorada do mundo. Ah, muito obrigada. Então fala que eu sou linda. Tá pedido demais. Fala que eu sou linda. Não, tá bom. Tava você linda, você linda. Pronto. Tá bom. Agora, Laysa, seguinte. Você se esqueceu, né? Mas é... Pera aí. Cadê meu jaleco? Seu jaleco tá lavando. Lavando? Interessante. Olha bem pros meus olhos. Oi. Pronto. Agora que eu linda... Já que eu linda arreio, eu vi você com a sua bandana ninja, virou um Naruto. Quê? E você fazendo Kamehameha. Se você... Se você não falar que eu sou bonito, eu vou postar na internet aquilo. Você vai ver o que, Sanzinho? Eu sou o Batman. Adeus. Corre, corre, corre. Volta aqui que eu vou pegar o... Carre, meu Deus. Deu ruim. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui.